Eu sou a Vanessa Lachey. E eu sou o Nick Lachey. E sejam bem-vindos ao Casamento às Cegas! O que trouxe vocês aqui ao Casamento às Cegas? A beleza acaba. Eu quero alguém que me escolha na alegria e na tristeza. Eu me baseava na aparência pra namorar e isso não me levou a nada. Esse experimento vai me permitir encontrar alguém que aceite tanto o meu lado forte quanto o meu lado fraco. O que eu gosto no experimento é que as pessoas vão conhecer quem eu sou de verdade, sabe? Eu tô doida pra falar sobre o futuro. No mundo real, quando você tá nos primeiros encontros, você paga de maluca se falar E aí, você quer ter filhos? Ou como você acha que vai ser depois de casar? Nada é proibido. Essa é a beleza do experimento.